Pessoal, vamos falar sobre o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está investigando o Xandão, hein? Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, João Marcelo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? É um órgão similar àquela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Só que é da OEA. A OEA é a Organização dos Estados Americanos, então é uma organização só das Américas, né? E da mesma forma que o órgão de direitos humanos lá da ONU, na verdade não manda nada, tá? Ele pode ter um resultado, pode ter uma conclusão final ali, pode até condenar o Xandão, pode dizer que está errado o inquérito das fake news. É o que eu imagino que vai acabar acontecendo, porque esse inquérito é tão flagrantemente ilegal e injusto, contrário ao devido processo legal, que eu acho que não existe outra alternativa, mas não tenham grandes expectativas em cima disso não, tá? Porque esse eventual julgamento feito pela OEA, ele não tem força vinculante aqui no Brasil. Eu acho muito curioso isso, porque se você olhar a OEA, ela de certa forma tem uma tendência muito mais à direita do que a ONU. O motivo é óbvio, né? Aqui nas Américas, a economia e a política das Américas é dominada pelos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos tem uma força muito grande na OEA e acabam tendo uma, exercendo essa pressão mais à direita, mais conservadora, menos esquerdista. Ao contrário, o órgão da ONU é bem esquerdista, porque aí entra a Rússia, entra a China, entra a Europa, que já é praticamente um comunistão aquilo ali. Então, no final das contas, você tem uma ONU muito mais à esquerda, uma OEA não tanto à esquerda. É lógico, também não é nada conservadora, bastião da moral, nada disso. É meramente menos esquerdista do que a ONU, né? Enfim, o que aconteceu nesse caso? Várias daquelas pessoas que sofreram busca e apreensão pelo Xandão e coisa e tal. Aquela primeira ação que foi o Bernardo Kister, o Alando Santos, o Otávio Facore e o Luciano Hang. Eles sofreram busca e apreensão e coisa e tal no inquérito das fake news e coisa e tal. Não acharam nada, porque tá até agora esse inquérito lá e não vai pra fase processual, o que significa que não encontraram nada. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, isso é típico de ditador. O cara abre o processo, fica na fase de inquérito o tempo todo e ele fica punindo com medidas cautelares, fica punindo com busca e apreensão, com cadeia, com prisão cautelar, prisão preventiva, prisão temporária e esse tipo de coisa, né? Veja, num inquérito normal, o ideal seria você fazer a busca e apreensão, que é pra levantar as provas e depois você inicia o processo contra a pessoa. Pegaram as provas em 2019 e até agora, cadê? Não tem nenhum resultado, não tem nada. E o inquérito não morre porque o Xandão fica renovando ele. É típico coisa de ditador. Então fizeram muito bem, quem entrou com essa ação particular foi o Bernardo Kister. Então isso tá lá na corte, na OEA. Eles pediram informações, vão mandar as informações que são necessárias e coisa e tal. Então, em algum momento, deve sair um julgamento sobre isso e eu não tenho dúvida alguma que vai condenar o Alexandre de Moraes. Vai ser realmente uma condenação a ele. A questão só é essa. Como eu já falei, é um órgão que não deixa de ter uma importância, não deixa de ter um nome, mas ele não manda nada. A decisão que ele toma não é uma decisão vinculante. Ninguém é obrigado a fazer nada, não pode tirar o Xandão por conta disso, nem nada. Agora, veja como é que aqui a coisa tem muito mais lógica do que no caso do Lula. Porque no caso do Lula, o que eles estavam alegando ali, é justamente o que o órgão da ONU falou no caso dele, é que o juiz era suspeito, então ele deveria ser anulado o processo. Que foi a mesma coisa que o STF já tinha dito aqui no Brasil. Então já tinha meio que tomado essa decisão neste caso. Não faria, sim, essa diferença toda. E lembra sempre, quando você anula um processo, não quer dizer que a pessoa não tenha culpa da coisa. Ela só desistiu de ser processada. Não pode ser processada naquele jeito. Em tese, poderia-se iniciar todo o processo de novo, mas aí esbarraria na prescrição, na decadência e coisa e tal. Não chegaria ao fim do mesmo jeito. Então, nesse caso aqui, é algo muito diferente. Por quê? Porque esse processo não começou ainda. O processo ainda está investigando, eles continuam investigando, e investigando, e investigando, e não vão a lugar nenhum, porque não tem nada. Fake news não é crime. Não tem nada que indique que houve uma conspiração, uma grande organização secreta. O Xandão, o problema deles é esse. É por isso que o Xandão está tão maluco, tomando decisões tão absurdas, fugindo tanto do devido processo legal. Porque eles não têm nada. Eles querem culpar Bolsonaro de ter uma grande organização de fake news e coisa e tal, mas não é isso que acontece. O que o Bolsonaro tem é um monte de gente que apoia ele, ponto final. E as pessoas são muito vocais na internet. E é isso que está acontecendo. Mas, na visão deles, não pode. Tem que ter alguma coisa, tem que ter algum incentivo financeiro, não sei o que é lá e coisa e tal. Olha o problema que fica. Aí eles ficam punindo as pessoas por essa coisa que eles acham que existe, mas eles não conseguem prova, e não saem do lugar. E fica nisso a de eterno. Está mais do que na hora do Alexandre de Moraes mover esse processo para a fase processual. Se tem elementos para punir as pessoas, então apresente esses elementos, faça o julgamento. Mesmo que dê resultado, o Bolsonaro pode fazer um indulto. Pronto, resolve-se o problema. Agora fica essa brincadeira absurda, essa birra do pessoal do STF que não gosta de ser criticado, que percebe que está sendo criticado, que percebe que a população não gosta deles, mas acham que a culpa é do Bolsonaro. Não, meu amigo, a culpa é de vocês mesmo. Xandão é que está fazendo merda mesmo, não tem essa, não. Outro caso que está correndo lá também é o caso da ex-presidente da Bolívia, a Janine Annes. A gente já falou sobre isso aqui rapidamente. Ela é um caso absurdo, porque o Evo Moraes fugiu da Bolívia, ou seja, ela caiu no colo dela a presidência da república. Ela, pela definição da Constituição boliviana, uma vez que o presidente e o vice fugiram do país, é a presidente do Senado. Ela é a presidente do Senado, então ela assumiu o governo da Bolívia. Por isso, estão dizendo que ela era golpista e coisa e tal, e estão acusando ela, botando ela 10 anos de cadeia. Outro absurdo enorme que estão fazendo. Repara, é o que eu estou falando para vocês. Vocês estão reclamando que o STF está agindo de forma absurda, de forma ilegal e coisa e tal, porque Bolsonaro está lá. Ah, de repente, se Bolsonaro sair, aí o STF vai se acalmar e não vai correr atrás do pessoal. Não, meu amigo, aí é que o STF vai correr atrás de vocês mesmo. Aí é que a coisa vai pegar, porque aí não tem mais ninguém para segurar os caras, entendeu? É exatamente o que estavam falando do Trump e dos apoiadores do Trump lá, né? Não é que eles estejam atacando o Bolsonaro. Eles querem atacar você. Bolsonaro é quem está na frente e está levando a porrada por vocês lá. No final das contas, se tirar Bolsonaro, aí eles vão vir atrás de qualquer um, realmente, para destruir qualquer coisa que tenha semelhança com a direita aqui nesse país. Pode ter certeza disso. Eles só não fazem isso agora porque tem Bolsonaro lá. Então, ele segura essa onda. Não tenha dúvida. Essa briga é uma briga de vida ou morte para muita gente que está apoiando a direita, e mesmo o libertarianismo e mesmo a democracia aqui no Brasil. Ou Bolsonaro fica tempo suficiente no poder para trocar os ministros do STF, para pelo menos ter um equilíbrio para a coisa não ficar muito absurda para o lado da esquerda. Ou, meu amigo, a gente vai sofrer aqui como a Janine Anhas está sofrendo na Bolívia e outros sofrem em outros lugares. Não tem essa, não. A esquerda não tem piedade de ninguém. A violência para eles é o Estado natural, né? E olha só o que eles estão falando aqui. Eles estão reclamando da OEA, né? Como eu falei para vocês, a OEA é um pouco mais conservadora que a ONU, né? E aqui está o grupo de Puebla criticando o secretário-geral da OEA, justamente porque o secretário-geral da OEA estava falando contra o Foro de São Paulo e o grupo de Puebla, dizendo que eles realizam ações desestabilizadoras no hemisfério. E realizam mesmo, não tem dúvida. Os caras fazem golpe o tempo todo, né? Enfim, é uma briga grande essa. Não é uma briga rápida, não é uma briga leve. Pode ter certeza, é uma briga de vida ou morte. Principalmente o pessoal da esquerda, porque eles sabem que estão morrendo. A população em si não quer mais saber da esquerda. Então eles percebem o problema, eles sabem que tem que contra-atacar. Esse é que é o problema deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.